Élida foi um dos sete convidados para participar do quadro Sua História Vale Mil, do programa Eliana, que foi ao ar durante o último domingo. O trabalho voluntário da publicitária encantou o público e mereceu elogios da apresentadora do SBT Alterosa. Que lindo! Muito bela essa atitude! A história dela já havia sido contada aqui na telinha da TV Alterosa. A publicitária ficou conhecida por ajudar pessoas com uma ideia inusitada. Ela resolveu doar 100 sapatos novos, 100 pares, que iriam para o lixo para pessoas amputadas ou que nasceram sem uma das pernas. A iniciativa deu certo e desde setembro, quando divulgou o trabalho pela internet, ela vem recebendo contribuições e pedidos de ajuda. O Jornal da Alterosa mostrou o caso da professora Flaviana Menezes, que recebeu alguns pés de sapatos e também doou. Sim, eu doei para a Élida os meus 12 pés esquerdos. Eu espero que ele ajude outras pessoas a fazerem uma linda caminhada por aí, porque eles me ajudaram bastante com o pé direito. Desde que o programa da Eliana foi ao ar no último domingo, a Élida não parou de responder aos e-mails, mensagens e telefonemas com pedidos e doações, que também não param de chegar por aqui. Só na última semana foram mais de 400 doações. Agora, Élida quer ir além, reunindo os sapatos com tudo quanto é tipo de numeração. Eu tenho um grande número, uma grande quantidade do número 35 feminino e do 40 masculino. Então, a gente precisa de outra numeração, 37 ou 38 feminino, né, que me pedem muito e às vezes a gente não tem. E a gente fica com vontade de atender todo mundo. E está na listinha, estou aguardando e cada vez recebe, a gente já liga para a pessoa que chegou e aí a gente já vai doando imediatamente. O que você pensa que vai parar isso tudo, hein? Essa corrente do bem aí que você quer? Acho que todo mundo de sapato novo no pé, um doando para o outro. Eu não sei o que as fábricas vão pensar, mas que a gente vai conseguir fazer essa doação, eu tenho certeza que vamos.